Oi, sejam muito bem-vindos, minhas cerejas e meus cerejos, há mais um vídeo de Minecraft infinito? Por que eu fiz isso? Eu não sei! Mas então, galera, muitos de vocês pediram, muitos não, todo mundo me pediu pra fazer esse vídeo com o Facecam porque finalmente o Forever fez a nossa casa, sim, eu sei, e eu já vi prints dela, eu não nego porque não tem como, vocês marcaram em tudo nas redes sociais, em prints e tal, só que eu só vi prints assim, não deu pra ver direito como que tá, parece que tá muito linda, sério, eu acho que é a casa mais bonita que eu já vi na minha vida, estou apaixonada, mas eu não vi a casa pessoalmente, pessoalmente? É, no server ainda, então eu não sei direito como que ela tá, só agora que eu vou ver no server junto com vocês, mas, conhecendo a pessoa em a Forever, eu não sei se é uma casa real, gente, porque eu conheço essa pessoa, ela não ia me dar um presente assim tão bonito, de graça, com certeza se tem alguma coisa aí, tem alguma trollagem, se não tiver, eu quero que vocês vão no canal dele e agradeçam ele do fundo do coração porque realmente a construção tá muito bonita, pelo que eu vi nos prints, mas se tiver alguma trollagem, vocês vão me ajudar a me vingar, ok? Combinado? Então deixa o like no vídeo e bora lá! Então vamos lá, eu vou entrar aqui no server junto com vocês, tô com um pouco de medo, um pouco ansiosa, não sei, ai meu Deus, vamos ver, oh meu Deus, ele realmente fez a casa, não, pera, eu quero dormir, não tem como dormir, tá de noite, eu quero ver a casa de dia, gente, tem muita coisa nova no server, eu acho que eu fiquei muito tempo sem entrar aqui, gente, que lindo, nossa, realmente tá muito bonita, meu Deus, eu acho que é a casa mais bonita do server, com certeza é a casa mais bonita do server, eu não acredito que ele realmente fez isso, não, gente, tem que ter alguma coisa aqui, isso não é coisa de forever fazer não, hein, coisa bonita assim, de presente, acho que não, tá, que eu fiz a asinha pra ele, eu merecia realmente que ele fizesse a casa pra mim, mas, não sei, hein, não sei, o que que é isso, isso aqui são minhas coisas? Não, acho que são os blocos que ele usou, é, acho que é, em obras, ainda tá em obras, eu acho que não, acho que já tá pronto, hein, presente do tio Florevs para a Sherry, não entre na casa se não for a Sherry, por quê? Por quê? Por quê? Não, deixa eu dar uma olhada aqui, essa janela falsa, não dá pra ver lá dentro, por que que não dá pra ver lá dentro? Gente, tá estranho, eu sabia, forever não me engana, olha, as janelas estão todas cobertas, que... Gente, vocês acham que eu devo entrar? Acho que eu vou entrar, hein, eu acho que eu vou quebrar alguma coisa, espiar lá dentro antes... Tá recheada de TNT, a casa tá recheada de TNT, você tá me zoando? Eu não acredito nisso, gente, eu não acredito nisso... Gente, o que que é... O que que é aquilo? Não sou legal, acabei de ver uma placa ali, pera, não, eu não vou fazer isso explodir, eu não vou fazer isso explodir, se ele acha que eu vou perder essa casa, tá muito enganado, porque eu vou quebrar essas coisas tudo aqui, e eu não vou deixar explodir, gente, que negócio é esse aqui? Meu Deus, não sou legal, Eu sabia, forever, eu sabia, então, gente, como eu disse no início do vídeo, se tiver estrolagem, vocês iam me ajudar a me vingar dele, então, por favor, deixem nos comentários dicas de estrolagem, eu sei que no último vídeo eu já pedi, porque ele tinha feito a casa de terra pra mim, tá vendo, esse menino não cansa de trolar, então, galera, deixem nos comentários mais dicas de estrolagem, eu quero dicas pesadas, ok? Não vai ter perdão. Gente, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu piso, tá, eu vou quebrar a porta pra ver como é que tá, eu tô com muito medo de explodir ela sem querer agora, deixa eu quebrar a porta pra ver como é que tá, gente, olha, tem placas, não entram se não for a Sherry, é Sherry, forever, se tem palavra, não tem, não tem, você não presta, forever, e com muito carinho fez essa casa durante oito horas e tem coragem de explodir ainda, você não presta, gente, eu preciso de tocha, pera, pra eu ver direito, porque se tiver alguma placa de pressão, eu não quero explodir, ok, com muito cuidado, eu devia colocar essa tocha, muito carinho? Aham, tô vendo, suba, não, é, primeiro que, né, já começa assim, uma casa toda fechada, ele tá achando que eu sou tão lerdo assim? Ah, forever, você, está muito frito na minha mão, ok? Pois fique sabendo disso, será que ele já começa a trollagem? Eu tô com muito medo, muito medo, vire, nunca mais, espero que tenha gostado da casinha, nunca mais diga, diga o quê? Eu preciso ler, very funny, forever, muito engraçadinho, nunca mais diga o quê? Que o quê? Que o quê? Não sou legal, não, é, você não é legal, isso daqui devia ser a informação e não que eu não diga isso, então, né, é, eu posso simplesmente destruir essas coisas aqui que não vai explodir, gente? Eu tô com medo, ai, ufa, acho que já era, tirei tudo, ah, 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 ah Gente, não confiem no Forever Gente, então Vocês tem que me ajudar muito a trollar Bom, primeira trollagem é que ele achou Que eu não ia ficar com essa casa maravilhosa Que é muito mais bonita que a dele E ele se enganou feio Porque essa casa, baby Pertence a mim Agora Ai meu Deus É isso, gente, agora a gente tem uma casa linda De verdade Muito obrigada, Forever Nossa, eu não esperava que você fizesse algo tão bonitinho Assim pra mim Achou que eu não ia ficar com a casa, né Vai nessas Vai ter que vir destruir aqui, pessoal Mas se você fizer isso Se você fizer isso, Forever Eu destruo muito sua casa também Pra sempre Todas as casas que você fizer eu vou destruir E eu vou ficar com essa casa linda aqui Só pra mim, toda minha Então, Sherry é sim a detentora Da casa mais bonita do server Olha só que coisa linda Da nossa casa nova Agora a gente pode fazer, tipo, três andares aqui Não, vou fazer uns dois, né Que vai ficar mais bonitinho É, eu não gosto muito disso Que fica muito escuro Mas a gente pode colocar um chão luminoso Não sei, vai ficar mais legal Agora a gente pode voltar com a porta pra cá, né Nossa, amanheceu E eu não vi a casa de fora ainda direito Tá, vou esperar amanhecer de novo Aliás, a gente pode tentar achar a nossa barraquinha Não sei onde ele deixou minhas coisas Ah tá, tá tudo amontoado aqui mesmo Vou botar ela aqui Eita, não Tocha não Sai, tocha Por que que aqui dentro ela não fica? Gente, é muito difícil colocar essa Essa barraca no chão, viu? Descotar Vou ter que arrumar uma cama pra mim mesmo Porque isso daqui não dá certo, não Deixa eu botar aqui atrás pra eu poder dormir Aí Vou dormir Pronto Aqui tá muito escuro Acho que eu vou botar umas tochas aqui Pra gente poder ver melhor a nossa casinha Assim Dá uma iluminada Vai ficar beautiful também à noite Porque essa casa é definitiva Ninguém vai tirar ela da gente Ah, não vai mesmo Gente, também Como que ele achou que eu ia cair nessa? Ele achou mesmo que eu ia deixar ele destruir? Tava tudo coberto Girls, eu sou burra não, meu filho Tá achando o que? Ai, ai Nossa Que linda Uma cerejeira gigante Ai, ficou linda a casa, gente Eu amei muito Amei muito Depois eu vou arrumar esse jardim Esse caminho, né? Também É, tirar essas praca aqui Ah, presença do tio Floresta Tadinho Será que se a gente deixar a nossa fadinha dentro de casa Sentadinha, ela fica de boa? Acho que fica, né? Deixa nos comentários pra mim se é seguro fazer isso Que gracinha Muito bonitinha Agora a gente tem que fazer um cantinho mais bonitinho pros nossos bichinhos também Mas eu não vou fazer isso agora não E também levar essas coisas Enfim É, eu quero mudar o chão, né? Como eu disse Pra ficar mais iluminada essa casa E eu vou fazer um segundo andar Acho que isso já vou fazer Vou fazer dessa cor aqui mesmo Que eu gostei desse bloco Alguém me explica por que eu não fiz essa varinha ainda? Vamos fazer essa varinha pra gente fazer esse segundo andar aqui rápido Vamos? Vamos, Sherry Então vamos Gente, cadê a minha farm? De MC Por que que ele deixou esse negócio aqui? Acho que ele guardou tudo no baú Nossa E eu estava aqui É Fazendo a minha armadura topzera, né? Pois é Então a gente vai ter que juntar os MCs tudo de novo Ver se for ever Ai, ai, ai Mas tudo bem porque a gente pode roubar a MC dele de novo O que eu estou procurando mesmo? Ah, tá Livros Ai, que bonitinho que apareceu aqui Ai, que gracinha Será que não tem como domesticar esse Demon Cat? Que é gato demoníaco? Ele é o Xiu como? Não Ele nem ataca Que fofinho Ah, eu queria esse gatinho Mas tudo bem Tudo bem Vamos só completar aqui Essa quantidade não vai dar Mas tudo bem porque a gente multiplica, né baby? Pronto Agora é só a gente colocar elevador E eu vou deixar a fadinha aqui em cima Porque sim Porque eu acho que está mais iluminado E eu vou iluminar ainda mais Se não quero que apareça Outros mobs hostis Tipo esse gatinho É muito perigoso Olha só que fofinho Fofinho Depois eu vou colocar elevador E vou decorar tudo aí E é isso aí, galera Casa linda Faleza, meu querido Quando for trolar uma cereja Tem que pensar bem antes, ok? Tem que ser mais inteligente Porque Cereja não cai tão fácil assim, não, rapaz? Então, galera O vídeo de hoje já vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like na coisa Que é muito importante Me ajuda muito Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí